Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, senhor, veja que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos deuses. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou, eu que falo antigo. E nisso vieram seus discípulos, que maravilharam-se de quem estivesse falando com uma mulher. Todavia, Jesus lhe disse, que perguntas, o que, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e fui à cidade, e disse àqueles homens, Vinde, veja o homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é este o Cristo. Saí um voo da cidade e foram ter com ele. A CIDADE NO BRASIL